E aí, Rogério? Só zoado. Então, você não vinha pra cá. Tem que botar a lejada aqui no galo. Tem que botar a lejada aqui no galo. Tem que ver a sazada, pega-lá. Tem que ver o saco. Vou te acarar com a Rogério. E aí, Rogério? É a comida, Rogério? É a comida. Qualidade, como sempre. Festeja, festeja, né, pai? Festeja, festeja, meu irmão. Doido, rapaz. E a história do bode? Olha lá, vai. Olha lá, vai. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, mostra aí como é que é festeja. Aí, ó, o caldeirão ali, ó. Vai lá, mano. Vai lá. Assim que é festeja, de verdade, assim, ó. Festeja, se não for assim, não me convida que eu não vou. Né, Rogério? Aí, ó. Qualidade? Original, Ronald. Original, Ronald. Ihu! Perdeu. Perdeu. Se não for assim, não dá certo. Carderão. Vai virar a coisa, né? Assim que era equipar. Assim que era equipar. Não era equipar não, era equipar não assim, não. Não era equipar não assim, não. Não era equipar, Roy. Fala aí, Rogério. Fala aí. O pessoal da máquina aí, da Rádio. Aí. Ê, qual moleque? Ê, qual o prato isso aí que você vem pra turma aí? Qual é outro? Qual o prato? Que comida é essa aí? Tá de pô. Tá de pô. Eu gosto demais, ó. Tá de pô. Tá de pô. Tá de pô. Tá de pô. Tire foto direito, senhor. Tá de pô. Gavando aqui, ao vivo, aqui, com a turma de munção Aí, pra galera. Assim que é chorar. Olha o tamanho dessa... Isso é manchada, meu chefe. É, é. A cozinhar ali, ó. Ah, vamo lá, vamo isso aqui. elitesif triânguas Vamo This énormément. Vamo só aqui agora. Vamo, MayfGod. Vamo e a expectativa daqui a pouco, né? Dez, vai ser dez Um der veeuril. Dez copy das top. Eita, rapaz. Nós vamos amanhecer topado. A volta da gigantesca até de manhã, A galera mata moita. Ficando Alright, fica show de pô. Vamos lá, vamos mostrar Ainda tem mais? Vamos lá Se não for assim, não dá festejo Tradicional, tem que ter Tem que ter essa resenha aqui É a primeira manhã que te trouxe aqui Vamos lá É comida pra todo lado Boa tarde gente, boa tarde Se não for assim, não dá certo Se não for assim Não rola Festejo é assim meu amigo, assim ó Só no quilombo, chama no quilombo Olha aí, te liga no fogão aí Original Só aqui em Matabu E o que tá preparado pra turma chegar e degustar Vamos lá mostrar Lá vem, lá vem comida Sai daí senão chega a tua vez Olha aí macho É comida pra todo lado O que você vai comer isso, você come aqui Chega junto, aqui as meninas As senhoras estão parando aqui Banquinhos pra turma Tem de tudo Tem carne de porco, é galinha, é bolo, é frango É refri É refri, é suco Tá aqui, e vamos que vamos E vamos que vamos, e vamos que dá pra ter mais Essa aqui, você é a mulher do arroz Mas você não é a mulher do feijão Não O feijão tá ali ó Isso Ei, não é só ela não, é nóis Olha aí Tá aqui Quantos quilos de arroz? Ah, é 60 Ah, é uma... Se um quilo passa uma semana comigo lá em casa, imagina 60 Dá falta esse aqui pedinho Olha aí, ó, levanta aí Levando Rapaz, ainda tem mais Na banoneira Essa banoneira mesmo O frango no manjericão no moipardo Só o milho Tá Rapaz, é interessante aqui a tampa Verdade Olha aí, temperado pra isso aqui ficar gostoso Eu já acabei de comer, viu Aquela carne de porco Dez Dez, é o sabor é diferente O limão vai temperar o meu limãozinho E o limãozinho também E o limão caiu por cima da rissada Não faz mal não, né? Não De jeito nenhum Isso é só mito E aí, Expedito Prazer, cumpadre Esse aqui é o cara da festa Tá aqui minha patroa também Que fez a festa em 2013 Saudações, zero pra todo mundo A gente fica muito, muito desonjeado De ter, de fazer parte dessa festa com vocês aí Que estão na rua E aí, Expedito Que desejo pra vocês aí um Feliz Natal Uma festa de show à altura Do que a comunidade regueira precisa E a gente tá aqui pra colaborar com todos E segundo informações aí É ligado aí com Ronaldo Pinheiro Rogério Lyon Que vão dar um show hoje Pra toda a massa regueira Do município de Moção E a região da Baixada Maranhense Isso é um prazer nosso Pra você ter ideia A gente veio numa expectativa tão grande De fazer assim Dar o melhor da gente hoje Porque a expectativa de tocar em Mata Boi Ela está aqui na atmosfera Desde dois mil e Dezessete Pois é Então aí são cinco anos Sem tocar no Mata Boi E a gente vai tocar com todo o vapor Até às sete da manhã Até às sete da manhã Então é isso aí Expedito Fechou E o chope Como é que tá o chope Ficou 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 E gente bonita Ficou É Mata Boi É diferente É a melhor festa O melhor festejo Organizado pelos melhores aí Organizadores de todos os tempos O grande Expedito E minha patroia Vamos que vamos Daqui a pouco O bicho pega galera Tá chegando a hora Valeu